Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Muita gente pergunta o que significa a palavra legendário. Então hoje nós vamos tentar descobrir o significado desse termo. J.R.R. Tolkien utilizava moderadamente a palavra legendário, em português legendário. Hoje nós vamos tentar entender o que ele queria dizer quando falava essa palavra. Mas antes de começar, já dá o like aqui no vídeo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora já se inscreve aqui no canal, clica aqui no botãozinho vermelho e aproveita e clica aqui no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. E fazendo tudo isso, vocês vão ajudar o Tolkien Talk a ganhar mais relevância aqui no algoritmo do YouTube. A primeira vez que Tolkien utilizou a palavra legendário foi numa carta para Milton Waldman, em 1951. e Milton Waldman era um editor que estava interessado em publicar as obras de Tolkien. Ronald Tolkien escreveu um extenso sumário sobre a história que ele havia inventado para a Terra-média. Nessa carta ele colocou eventos sobre os quais ele já tinha escrito e também outros que ele já havia imaginado mas não escrito totalmente. Ele incluiu histórias que só haviam aparecido em ensaios e escritos anteriormente ao Senhor dos Anéis, e também outras histórias que foram escritas concomitantemente a esse livro. Tolkien aborda muitos pontos, tentando explicar, justificar ou racionalizar porque ele tinha passado tantos anos desenvolvendo essas histórias de forma tão complexa e profunda. Não ria, mas certa vez, minha crista há muito foi baixada, eu tinha em mente criar um corpo de lendas mais ou menos associadas, que abrangesse desde o amplo e cosmogônico até o nível do conto de fadas romântico. O maior apoiado no menor em contato com a Terra. O menor sorvendo o esplendor do vasto pano de fundo, que eu poderia dedicar simplesmente à Inglaterra, ao meu país. Deveria possuir o tom e a qualidade que eu desejava, um tanto sereno e claro, com a fragrância de nosso ar, o clima e solo do Noroeste, tendo em vista a Grã-Bretanha e as partes de cada Europa, não a Itália ou o Egeu, muito menos o Oriente. E, embora possuísse, caso eu pudesse alcançá-la, a clara beleza ilusiva que alguns chamaram de céltica, embora ela raramente seja encontrada em antigos materiais célticos genuínos, ele deveria ser elevado, purgado do grosseiro e adequado à mente mais adulta de uma Terra já há muito saturada de poesia. Desenvolveria alguns dos grandes contos na sua plenitude e deixaria muitos apenas no projeto e esboçados. Os ciclos deveriam ligar-se a um todo majestoso e, ainda assim, deixar espaço para outras mentes e mãos, lidando com a tinta, música e drama. Absurdo! Nessa parte, Tolkien estava falando do Livro dos Contos Perdidos, que seria uma mitologia para a Inglaterra. Na época em que ele escreveu essa carta, ele já havia abandonado esse livro há 26 anos. Mesmo assim, ele continuou a elaborar em cima de seu projeto abandonado, tanto é que ele entrelaçou referências em O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Mas em determinado ponto da carta, Tolkien para de falar sobre o Livro dos Contos Perdidos e da mitologia para a Inglaterra, e começa a falar sobre algo maior, maior até mesmo do que O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Algo que passou por diversas fases de contemplação e existiu em dois planos. Imperfeição na mente do próprio Tolkien e de forma imperfeita, nunca completada, em seus papéis. Claro que eu estou falando do Silmarillion. Mais tarde, na carta, se referindo ao texto incompleto do Silmarillion, incluindo pelo menos a música do Zaynor e o Quenta Silmarillion, Tolkien falou, Esse legendário termina com uma visão do fim do mundo, sua ruptura e reconstrução, e com a recuperação das Silmarillion e da luz anterior ao Sol, após uma batalha final que, suponho, deve mais à visão nórdica do Ragnarok do que a qualquer outra coisa, embora não seja muito parecida com ela. Essa palavra curiosa combina o substantivo lenda com o sufixo ário, que denota lugar. Tolkien forjou um termo que possivelmente tinha um significado único para ele, que não podia ser totalmente definido. O significado literal da palavra é um lugar de lenda, ou um lugar lendário. Ele não estava pensando muito sobre a Terra-média a qual todos os seus eleitores são devotos, que pode ser considerada inclusive a base sobre a qual ele construiu todo o seu legendário. Ele não estava pensando naquelas paisagens imaginárias na história e no mundo das lendas e mitos aos quais ele usou o nome Terra-média. A palavra legendário emergiu novamente em 1954, na carta que Tolkien escreveu para Peter Hastings. A Criação Discordamos inteiramente sobre a natureza da relação da subcriação com a criação. Eu diria que a liberação dos meios que se sabe que o Criador já usou é a função fundamental da subcriação, um tributo à infinidade de sua variedade potencial, um dos modos nos quais de fato é exibida, como eu realmente disse no ensaio. Não sou um metafísico, mas teria achado essa uma metafísica curiosa. Não há uma, mas muitas. De fato potencialmente inumeráveis que se declarasse que os meios que se sabe, em um canto tão finito quanto temos noção, terem sido usados são os únicos possíveis, ou eficazes, ou possivelmente aceitáveis a e por ele. A reencarnação pode ser uma má teologia, certamente esta ao invés da metafísica, se aplicada à humanidade. E meu legendário, especialmente a Queda de Númenor, que se situa imediatamente antes de O Senhor dos Anéis, é baseado em minha própria visão. A de que os homens são essencialmente mortais e não devem tentar tornar-se imortais na carne. Mas não vejo como mesmo no mundo primário qualquer teólogo ou filósofo, a não ser que muito melhor informado sobre a relação de espírito e corpo do que acredito que qualquer um seja, poderia negar a possibilidade da reencarnação como um modo de existência, prescrito a certas espécies de criaturas encarnadas racionais. Nessa referência, Tolkien distingue entre o seu legendário e o mundo primário, que é o mundo real em que vivemos. Na próxima carta, Tolkien fala sobre o lugar da lenda. Na verdade, na imaginação desta história, estamos vivendo agora em uma terra fisicamente redonda. Mas o legendário inteiro possui uma transição de um mundo plano, ou pelo menos um com bordas em todo o seu redor, a um globo. Uma transição inevitável, suponho, para um moderno criador de mitos, com uma mente submetida às mesmas aparências às quais foram submetidos os homens antigos, e que de certa forma alimentou-se de seus mitos, mas que aprendeu que a terra era redonda desde os primeiros anos. Tão profunda foi a impressão exercida pela astronomia sobre mim que não creio que pudesse lidar com, ou conceber imaginativamente, um mundo plano, apesar de um mundo de uma terra estática como um sol circundando-a parecer mais fácil, de se imaginar, senão de se racionalizar. O mito específico que subjaza esta história e ao temperamento tanto de homens como de elfos nesta época é a queda de Númenon, uma variedade especial da tradição da Atlântida. Ela me parece tão fundamental à história mítica. Se ela possui qualquer tipo de fundamento em uma história real, passes Saurat e outros não é relevante, que alguma versão dela teria de ser inserida. Dessa forma, Tolkien revela que o seu lugar de lendas é um mundo mítico, um mundo definido através da mitologia que coincide com o nosso mundo. De alguma maneira ele representa o nosso mundo da forma como povos não sofisticados tentariam explicá-lo e descrevê-lo, faltando ciência e conhecimento que o homem moderno foi adquirindo através de séculos de estudo e observação. Já na carta para W. H. Alden, em 1955, Tolkien resumiu seus interesses na literatura e na linguagem antes de explicar como ele acabou vindo a escrever O Senhor dos Anéis. Mencionei o finlandês porque ele deu o pontapé inicial na história. Fui imensamente atraído por algo na atmosfera do Kalevala, mesmo na fraca tradução de Kirby. Jamais aprendi finlandês bem o suficiente para fazer algo mais do que penar através de um pouco do original, como um aluno com o Ovidio, ocupando-me principalmente com seu efeito no meu idioma. Contudo, o início do Legendário, do qual a trilogia é parte, a conclusão, foi uma tentativa de reorganizar algumas partes do Kalevala, em especial o Conto de Cúlero, ou Infeliz, em uma forma de minha própria autoria. Isso começou, como eu disse, no período do bacharelado. Quase que desastrosamente, visto que cheguei muito perto de ter minha bolsa de estudos tirada de mim se não expulso. Digamos de 1912 a 1913. Conforme se desenvolvia, na prática escrevia em verso, apesar de a primeira verdadeira história desse mundo imaginário quase totalmente formado, conforme aparece agora, ter sido escrita em prosa durante a licença por motivo de doença no final de 1916, A Queda de Gondolin, a qual tive a insolência de ler para o Clube de Ensaios da Faculdade Exeter, em 1918. Escrevi muito mais em hospitais antes do fim da Primeira Grande Guerra. Prossegui depois de retornar, mas não fui bem sucedido quando tentei fazer com que alguma parte desse material fosse publicado. O Hobbit originalmente não possuía muita relação, embora ele tenha sido inevitavelmente atraído para a circunferência da construção maior, e na ocasião modificado. Ele realmente foi pretendido de modo infeliz, pelo que me consta como uma história para crianças. E como na época eu não possuía senso erudito, e meus filhos não eram velhos o suficiente para me corrigir, ele possui algumas das bobagens de costumes adquiridas irrefletidamente do tipo de material que me servia, tal como o Chaucer podia pegar um refrão de Menestrel. Arrependo-me profundamente delas. As crianças inteligentes também. A sugestão de que o Silmarillion começou como um desejo de se reescrever as lendas do Kalevala, na verdade foi uma tentativa meio errônea de tentar explicar as suas memórias de mais de 40 anos antes. Na verdade, Christopher Tolkien revela que a primeira história que seu pai escreveu para o Livro dos Contos Perdidos foi a Queda de Gondolin, como nós já contamos lá no TT nº 227. E não tem nada de coolervo lá na Queda de Gondolin, que é muito mais parecida com a Queda de Troia do que qualquer outra lenda europeia. É por essa razão que Tolkien parece ter se confundido em relação aos fatos da história de suas lendas. O Legendário tinha se tornado mais detalhado para ele do que a história de sua composição. O Legendário da Imaginação de Tolkien nunca foi terminado de uma forma narrativa coerente. Os vários fragmentos e versões de suas histórias e ensaios foram escritos de acordo com diferentes necessidades e expor. Os âmbitos foram definidos pelas fronteiras mutáveis de seu mundo imaginário lendário em diferentes períodos de sua vida. Enquanto viveu, Tolkien publicou apenas uma pequena parte das histórias que ele queria incluir em seu Legendário. Suas escolhas foram geralmente influenciadas pelas relações familiares. Por exemplo, como ele mencionou acima, o Hobbit não foi inicialmente imaginado para fazer parte de seu Legendário, mas foi atraído para ele, e nesse processo o Legendário foi alterado para sempre. Outra inclusão não prevista foi Tom Bombadil, cuja presença no Legendário foi vagamente registrada em As Aventuras de Tom Bombadil. Esse livro foi feito depois que a amada tia de Tolkien, a chamada Tia Jane, lhe pediu um livrinho com Tom Bombadil. A utilização da palavra legendário por Tolkien foi meio limitada e provavelmente bem definida em seus pensamentos. Mas não foi uma palavra muito útil em seu vocabulário. Ele a reservava para digressões intelectuais sobre as origens das histórias. Talvez ele a utilizasse mais frequentemente em diálogos com os amigos e com a família. Christopher Tolkien dificilmente utilizou essa palavra lá na série A História da Terra-média. Somente lá para o décimo volume, em Morgoth's Ring, na introdução para um texto chamado Myths Transformed, Christopher fala mais do que apenas citar as cartas de seu pai. Nesta última sessão do livro, eu apresento alguns escritos tardios de meu pai, variados em natureza, mas ligados com, de forma geral, a reinterpretação de elementos centrais na mitologia, ou legendário como ele chamava, para estar de acordo com os imperativos de uma concepção subjacente grandemente modificada. Alguns desses papéis, a notáveis exceções, oferecem excepcional dificuldade. Fluidez de ideias, expressão ambígua e alusiva, passagens ilegíveis. Mas o maior problema é que há muito pouca indicação concreta de data externa ou relativa. Para ordená-los, mesmo numa sequência aproximada de composição, parece impossível, embora eu creia que virtualmente todos eles vêm dos anos em que foram escritos às leis e costumes do Zeldar, o Arthrabeth, e revisões tardias de partes do Quenta Silmarillion, no final dos anos 50, em consequência à publicação de O Senhor dos Anéis. E mais tarde ele continua. Mas agora, como será visto em muitos dos ensaios e notas que seguem, ele veio a acreditar que uma drástica mudança era necessária, que o cosmos do velho mito não era mais válido, e ao mesmo tempo ele foi impelido a tentar construir uma base mais segura, teórica ou sistematicamente, para elementos no legendário que não deviam ser descartados. Com seus questionamentos, suas certezas dando lugar a dúvidas, suas resoluções contraditórias, esses escritos devem ser lidos com um senso de estresse intelectual e imaginativo em face de tal desmantelamento e reconstituição, que se acredita ser uma necessidade inescapável, mas nunca alcançável. Christopher, consequentemente, cita uma nota entre os escritos de seu pai propondo uma explicação para como o legendário deveria ser tão inconsistente com os fatos científicos estabelecidos sobre a Idade e a Natureza da Terra. Tolkien imaginou brevemente que deveria haver um Atanatarium, um legendário dos Pais dos Homens. Ele incluiria três grandes histórias, o Narn Beren Ion Barahir ou Narn e Dinúvil, o Narn Ichin Húrin ou Narn e Rash Morgoth, o Conto da Maldição de Morgoth, e Narn Enel ou Narn Edant Gondolin Ar Orthad Enel. Nenhuma dessas histórias chegou a ser escrita, e Christopher conclui que seu pai provavelmente abandonou essa linha de pensamento. Em The People of Middolanth, Christopher Tolkien explicou a segregação não escrita das regras de subcriação que seu pai se auto impôs para formar o legendário. Seguindo esta parte, apresento três ensaios escritos durante seus últimos dias, e também breves escritos que parecem derivar dos últimos anos de sua vida, principalmente concernentes com os vindos da questão se o Glorfindel de Valfenda e o Glorfindel de Gondolin são a mesma pessoa. Esses escritos tardios são notáveis pelos inúmeros novos elementos que entraram no legendário, e também pelo número de saídas do trabalho anterior sobre a questão dos dias antigos. Pode-se sugerir que enquanto meu pai atribuía grande importância à consistência em todos os pontos com O Senhor dos Anéis e os Apêndices, havia tão pouco impresso em relação à Primeira Era que ele estava sob muito menos restrições. Fico inclinado a pensar, contudo, que a explicação primária dessas diferenças reside em sua escrita largamente feita de memória. As histórias da Primeira Era sempre permaneceriam num tipo de estado fluido enquanto elas não fossem fixadas num trabalho publicado. E ele certamente não tinha todos os manuscritos relevantes claramente acomodados e dispostos à sua frente. Mas de qualquer forma permanece uma questão em aberto. Se, para dar um exemplo, no ensaio sobre anões e homens, ele tivesse definitivamente rejeitado o grande elaborado Registro das Casas dos Éden que tinham entrado no Quenta Silmarillion por volta de 1958, ou se ele tinha saído de sua mente. A partir desse contexto, os Acadêmicos de Tolkien e os Comentaristas Contemporâneos extrapolaram um significado um pouco mais amplo para o seu Legendário. Eles não podem evitar isso, pois os livros que são usados para representar o Legendário, embora editados postumamente e coautorados por Christopher Tolkien, continuam a ser o principal cânone do Legendário visível ou definido. Ou seja, não podemos ver dentro da mente de Tolkien o que ele imaginava. Nós só podemos olhar o que foi publicado. Nesse contexto, os Acadêmicos utilizam a palavra Legendário de uma forma diferente daquela que era aplicada por Tolkien, pois enquanto os estudos atuais podem combinar ou diagramar as várias fases das concepções míticas de Tolkien, Tolkien via apenas um Legendário inadequadamente expressado e registrado em suas várias tentativas de documentá-lo. Ele nunca pretendeu que alguém pegasse a Queda de Gondoli e o entrelaçasse com histórias que foram escritas 40 ou até 60 anos depois. Sua intenção era de reescrever a Queda de Gondoli durante todo esse tempo. Sua única tentativa de reescrever o conto, chamada de Tuor e sua chegada a Gondoli, não ficou completa. Ela foi abandonada quando Tuor teve a primeira visão da Cidade Oculta. Como tantas vezes acontece com as obras de Tolkien, nós ficamos com os fatos de dois e separados Legendários. Aquele ao qual Tolkien se referia em seus próprios escritos, composto de histórias ainda não acabadas e não publicadas que ele tinha intenção de retrabalhar. E aquele que foi publicado, consistindo de fragmentos, notas, múltiplas versões de ensaios e histórias que carecem de coerência e consistência. Então é isso, pessoal! Embora nós tenhamos o costume de simplificar e dizer que o Legendário é tudo aquilo que Tolkien escreveu, falou ou deixou registrado sobre a Terra-média, a verdade é que o Legendário só existiu realmente dentro de sua própria cabeça. E nós, através dos livros publicados, só temos um vislumbre do enorme mundo que ele tinha imaginado. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Hoje quem se juntou ao Timarço de Padrinhos foi o nosso amigo João Gentil de Galeza. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Hoje eu quero mandar um abraço para o Tolkien Talker Ragnar Henrique, de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem não curtiu ainda, deixe aqui o seu like. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreva. E quem esqueceu de ativar as notificações, clique aqui no sininho do YouTube. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf e o Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Se for comprar algum livro de Tolkien ou de outros autores lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!